Agora tomou a terceira com o Mário da Fúria voando baixo, tomou a terceira, avança pro fã, vem voando baixo, vai dominar, cruza a faixa final, primeiro para o Mário da Fúria, o cavalo fiel, hein, segundo um foguete, depois pique-off de Ia, o Sino, G, Verbotten, Neibabu e Halle, o resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para a meia, Mário da Fúria, MS Machado, Marquinhos Ferreira, Estúdio Flamengão.